Tentação Perdição Ventania Cortando meus fracos cordões Sentimentais Desejos vindo a mim Me fustigando como os vendavais Me carregando o corpo Em gigantescas espirais Assim como um turbilhão Labaredas de fogo nas velas dos meus Castiçais Danação Minha alma velada se ardendo em paixões Infernais Obsessão Coração devorado por chamas que são Monumentais deixando a claridão Do olhar chispando brasas sensuais Até queimarmos juntos Não restando nada mais Foi forte essa atração Que só me fez ir atrás Soltando a embarcação Da terra pra longe do cais Na roda do tufão Do furacão dos temporais Perigos que a emoção Do aventureiro amor Sempre nos traz Na busca da ilusão Que há na beleza dos corais O leme da razão Se quebra e não Tira mais A luz cega a visão O porto perde os meus sinais Sem ter mais salvação Que dela já não sou capaz Na tentação Na sedução Na perdição Meu corpo gás Em vento Em fogo Em chão Em água Em luz Em treva Em paz 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 O leme da razão Se quebra e não gira mais A luz cega a visão O porto perde os meus sinais Sem ter mais salvação Que dela já não sou capaz Na tentação, na sedução Na perdição, meu corpo de ás Em vento, em fogo, em chão Em água, em luz, em treva, em paz Em vento, em paz Em vento, em paz Em vento, em paz